Ela se apitou, começou, tá aí o segundo sete, com a Mikasa no alto já vem de novo o Pingo de ombro na diagonal E a arbitragem mandando bola dentro, bola boa, tá aí o Homem-Aranha jogando o Teia Joga Teia o Homem-Aranha, não tem nada de nervosismo, 1x0 depois da derrota no primeiro sete com o Pinguinho de ombro É, pra começar bem o segundo sete da grande final, espalha o link pra todo mundo, vamos juntos Aí o BG, sacando, recepciona de peito o Vitinho, ele sobe, boa marcação do BG, levantamento, tá de costas da rede, ele é pancada no fundo Deu uma recepção de Japa, pega o Shark Ataque do Mandela, Shark neles, patada neles Tá aí, empatando o jogo novamente, você tá vendo aí no placar da sua tela, Vitinho Mandela, 1x1, o que é isso? É 1x7, e agora 1x1, por conta que eles possuem um ponto Aí sacando, Borges, MV, Borges sobe, mas novamente o Pingo de ombro Que maravilha, hein? Homem-Aranha tá demais Cuidado pra não deslocar o ombro, né? O ombro, toma cuidado Mais uma de ombro, Homem-Aranha solta a teia, 2x1, que é MV, vão buscar essa final Aí vem o MV, você mandando o seu alô Nossa, o chat bombando, hein? A recepção de peito do Vitinho Mandela na escurada, Vitinho pinga pra trás Aquela quebrada de pescoço maravilhosa, é? Tudo igual de novo, 2x2 Gabriel, no próximo pedido de tempo, recebemos a permissão de anunciar o local da nossa etapa de número 14 Vai ser incrível Vamos pro jogo que ainda estamos na etapa 13, Vitinho no saque Pegada de ombro em direito do MV Foi lá no fundo, Borges, pra ajeitar de custa 100, se não ajeita Vitinho chega buscando, e vem ele também atacando Deu defesa do Borges, deu aquela olhada, pra encarar a marcação Subiu, tava o Mandela, vem ele contra-golpeando Na patada, que é a boa dele Shark neles Mais um, hein? Mais um do Mandela, veja no replay Mandela subiu demais, cravada No Shark, 3x2 Garante o terceiro ponto Vitinho no saque Vitinho no saque, tá aí Colocando a Mikasa no monte Sacando o Vitinho Pega o MV Levanta o Borges MV só dá uma beliscada lá em cima Subiu no segundo andar Pra deixar Tudo igual no placar 3x3 Múltiplo de seis, vira, vira, virou pra não Um toquinho de leve só pra fazer ela passar e cair na quadra adversária 3x3 é o jogo BG no saque Vem o BG Tá aí diretamente de Pernambuco A Fera Braba BG sacando Mantendo ali pra cima do Vitinho Diretamente do Morro de São Paulo Sobe o Vitinho Na longa Que defesaça de chapa Borges É a vez do MV pra atirar Nota 10 Ele voa novamente Vai mostrando reação no segundo setem Reação e detalhe agora, Gabriel Pra levantada perfeita do Borges Ele explode o peito Passando um pouquinho Que é a bola que o MV gosta Pra dar aquele toque no Shark Attack 4x3 4x3 Um olhar venenoso do Borges Sacando pra cima do Vitinho Levantamento de peito do Mandela Tá no meio da quadra Vitinho Tenta a bola que é boa dele Mas dessa vez Para do mesmo lado A característica não funciona Dá errado Dois pontos da diferença Vem de novo o Borges 5x3, Gabriel Momento importante da final É segundo sete Borges e MV Vão buscar o empate O Vitinho e Mandela Vão garantir o 2x0 E o título Vambora Aí o Vitinho Pinga Com os pés plantados Chega o Borges MV Rente a rede Ele sobe e balança Que ela cai Mais uma vez Borges Na diagonal curta 6x3 É o jogo neste segundo sete, Gabriel É, segundo sete Pegando fogo Dessa vez Mostra a reação Ali o Borges E o MV Caso empate Nesse sete Vamos para o tiebreak Tiebreak de 15 Prontos Virada de quadra No múltiplo de 5 Será? Será que iremos para o tiebreak? Só o tempo de tirar Só o NFP vai dizer para a gente Vem o Borges Borges para o saque Já no serviço Vitinho de peito Recepciona Mandela levanta Vitinho Pinga para trás Borges No peito de pé Recepciona MV Olha o Borges Na diagonal Mandela estava nela Vem contra Golpe Subiu Pancara no fundo MV de cabeça Borges com ele MV No lobby Mandela Vai no LED Vitinho Tenta chegar Não consegue E o Vitinho Bate ali no LED Breno Começo de segundo set Muito forte Atenção aqui para o Vitinho Porque Perigoso ali Essa porcada no LED Ainda Está ali o Vitinho Está se levantando Parece que vai para o jogo Está aí Na batalha Tudo certo com o Vitinho Que bom É tudo que a gente não precisa Né Gabriel Esse espetáculo lindo aqui Merece Ter uma final Literalmente até o final 7x3 Borges MV Vem o BG para o saque O pernambucano Está na bola Está na bola o BG Aí o Vitinho Levanta Mandela Vitinho pela diagonal Busca de peito de pé Borges Olha o Mandela Tentou a cravada MV MV crava Reclamando ali O Mandela Mandela tentou bloqueia E a cravada da MV Conquistada Gabriel Duelo 100% limpo Os dois na bola Deu o MV 8x3 8x3 Alto nível Vem o Borges Empatando Empatando praticamente o 7 Se empatar Vamos para o tiebreak 8x3 Muito jogo Muito jogo no segundo Borges Vai tentar buscar o MV Não tem bola perdida Sensacional Faz mágica Passa resolvendo na fita Sem equilíbrio Deu defesa Mandela na resposta No shock attack Foi na marra Gabriel Para derrubar essa bola Que o Borges e o MV Estavam trancando tudo O Mandela subiu no último andar Garantiu o shark attack 4x8 Vantagem de MV e Borges Nesse segundo 7 Que buscam empatar a final 1x0 Para Vitinho e Mandela 4x8 As lupas que já viraram de quadra No múltiplo de 6 A quadra A cada 6 pontinhos Virada de quadra É a regra do futebol Aquele clássico game De 18 pontos Aqui o Rodrigo Pedro Barcelos Humberto Lofredo Fernanda Braga Todos ligaram o nosso chat Valeu Valeu moral Aí mais um saque Exibição de peito do MV O BOS coloca ele na condição Para subir MV No pingo Para trás Mão volta Veio muito curta Tentou o pingo para trás Ali o MV Passou um pouquinho Da boca curta 5x8 Dois pontos em sequência Para Vitinho e Mandela 5x8 Está aí Coloca a Mikasa no monte Mais um saque Exibição do BG MV Subiu o BG Tentou a cravada Mandela de peito Vitinho levanta Olha o Mandela A bola está em jogo Não tem bola perdida Faz margem que atira a bola na cartola O Vitinho vem para a resposta Não é o Mobi Deu defesa Paradinho estava ele É o Borges que sobe De ombrinho Consegue buscar de perna direita É ele que vem Na bicicleta Sensacional Mandela Os aplausos da galera Vai diminuindo Vai diminuindo Cai para dois Eles com o uniforme branco Está aí Esse uniforme lindo Da atleta Sacando Exibição de chapa Do BG MV levantando O BG No meio fundo E aí sim Comemora Vibra Sobe o Homem-Aranha Crava na porrada 9x6 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 Ambas as duplas Em dupla Nenhuma com título Vem em FP juntos O saque é do MV Gabriel Segundo a nossa arbitragem O saque É do Matheus Ele está aqui Confirmado pela arbitragem Então vem o MV Para o serviço Sacando Rogério Sacou o estratégico Para cima do Vitinho Está longe da rede Levantado Veio mal Passa no meio fundo Veio de graça MV Na patada Mandela de cabeça Vitinho Coloca ele para encarar a fita Ataque na paralela Borges de segunda Acelerado no fundo Vitinho no estilo Ronaldinho Vai lá no fundo Tenta ajeitar ele de peito Está em jogo ainda Veio de graça Mais uma oportunidade É contra a golpe que você quer É contra a golpe que você toma Conseguiu buscar de perna direita Vitinho do meio da quadra Conseguiu buscar ali O Mandela Passando de graça Para cima do barco que estava inteiro MV Borges Pingou de ombro Vitinho Ali bonito Sobe Vitinho Pinga para trás Chega na perna direita Pede a calma MV escora de peito Borges pingando Vitinho Inteiro No Mandela Shark Attack Para finalizar Cai ali o Vitinho Cai o Vitinho Até eu aqui Olha Lindo lance Eles estão em quadra Desde o meio dia Esse ralino deve ser fácil 7-9 ao jogo Mata no Shark Ataque o Mandela E ali o Vitinho Sentindo o cansaço do ponto Compreensível também Compreensível Compreensível Para os dois lados Com certeza Os dois lados Pesou um pouquinho ali A parte física Após esse ponto 7-9 O saque é do Vitinho O saque é do Vitinho Está aí 7-9 O saque é dele É Vitinho No detalhe aqui Gabriel Eu chamo Para passar o que a gente consegue Enxergar aqui da quadra MV e Borges Comunicação total MV passa confiança Para o Borges Vitinho e o Mandela Fazem o combinado Ali deles Para o próximo ponto Cada detalhe Gabriel Cada detalhe Conta muito É final de novo Futebol e Paulista Vem o garoto do Morro de São Paulo Para o saque Vitinho Ele quer o bicampeonato Autorizadíssimo Vem Vitinho Sacando para cima do Borges MV levanta de peito O Borges Tira o peso Balança Que ela cai Areia Aí Caindo na areia Mandando a teia Tem que tirar a teia ali da bola Antes de sacar Em Borges 10.17 Abrindo os dois primeiros dígitos Do segundo set Se persistir assim Teremos tie-break Vitinho e Mandela A 3 do empate Vamos ver o que vai acontecer Mandela Coloca na fita Vem o ataque Vitinho No ângulo do futebol E mandando no V 8.10 8.10 Altíssimo nível Essa final Gabriel As duas duplas Com muita confiança Fazendo o futebol E que a gente conhece deles 8.10 Vitinho no lobby Vem Mandela Pessoal na resenha Aqui no chat O chat gosta né O chat gosta O chat gosta da resenha Onde mais tem Impressionante Tá rolando alguma aposta aí Gabriel Ou só na Mr. Jack Só na Mr. Jack Palpite certeiro Saque instantâneo Aposta de um real Você que tem um real Faça sua apostinha lá Foi o Borges Na jornal Mandela Vitinho Consegue buscar Aí o Mandela Pinga pra trás E vibra Pra conquistar mais um ponto Caiu o nono Cai pra um pontinho Apenas Inteligente o Mandela No improviso 9.10 Mandela com o Vitinho Passando informação Arena cheia Pessoal aqui do La Playa Clube Mesc São Bernardo do Campo Recebendo essa etapa maravilhosa MV Borges Tentou o pingo Paraguai O bate na rede Vitinho volta Mandela No chat Ataque jogaria pro alto Um pouco desequilibrado Mas mesmo assim Com a personalidade característica Deixa tudo igual Novamente 10x10 Tudo igual 10x10 A vantagem nesse set Gabriel Já foi de 5 pontos Agora tá tudo igual O 10x10 10x10 Chega o Nupacar Confiança aí da dupla Matheus e Borges Se abraçam Se preparam para o ponto Mandela no saque Tirou o Mandela Borges Na chapada Essa bola voltando de primeira Vitinho Devolvendo o próprio veneno De coxa Chega na recepção Vem subindo Pingando pra trás Vitinho Defesa Essa volta de primeira MV lá no fundo Borges A gente é de coxa Boa levantada Balança Que ela cai do outro lado O MV Tá aí o Matheus Gabriel O MV O mundo tá caindo A final tá pegando fogo A torcida E ele tá gelado Ele tá calmo Impressionante Como ele não troca A expressão Sempre muito concentrado Muito calmo Carioca 11x10 Vem ele pro saque Pedido de tempo Pedido de tempo E olha só Embriano 14ª etapa Vai com você Gabriel 14ª etapa Do novo futebol E paulista Nossa equipe Com muita honra Anuncia Que percorreremos 391 km De São Paulo Até o Varanda Beat Sports Lá em Ribeirão Preto Iremos para o interior De São Paulo Peço aplausos Da nossa arquibancada Vamos para o interior De São Paulo Mais uma vez Região Onde é Ribeirão Preto Alô Varanda Dois meses Arbitragem Já Você curtindo O saque Agora MV e Borges Vão tentando levar Para o tiebreak Saque Doi MV Após o pedido de tempo Tá aí o Vitinho Mandela Escola de peito Vitinho Pancara no meio fundo MV Não consegue Buscar essa bola Conquista o ponto Tudo igual 11 a 11 É o empate Empate Na Arena La Playa Chegam no jogo Vitinho E Mandela Você vai curtindo Hashtag NFP São Bernardo Tá aí o Vitinho Você dentro da quadra Curtindo O saque feito Excepção É do BG MV Trabalhando BG Uma pancada Assustadora Assustei até aqui Do outro lado Pancadão Para baixo Para manter a vantagem No placar 12 e 11 Breno Tá aí o Borges O Vitinho Entrando na bola Do Mandela Faltou a comunicação O famoso Vai que eu vou 13 e 11 Múltiplo de 6 Vira, vira, virou Faltou a comunicação Gabriel 13 e 11 Vitinho entrou Ali na frente Mandela Achou que a bola Era dele Fato é que é mais um ponto Para o MV Borges Dois pontos de vantagem Momento crucial Do segundo set Galera aqui Na arquibancada Pede Melhor de 3 Querem os 3 sets Viu, Gabriel? É, o pessoal Tá querendo os 3 sets Querem levar para o try break É um jogo bom de ser acompanhado 1 a 0 Lembrando o Vitinho Mandela Conquistaram o primeiro Mandela Para o Vitinho No meio fundo No meio fundo o MV conquista A defesa Ele também conquista o ataque De peito explode De peito também levanta Subiu Mandela É para cravar mais uma Possui o décimo segundo ponto Um pontinho Cai a diferença Nada definido ainda Abriano Ávila Esse é o jogo dele, Gabriel Último andar Shark Ataque Para baixo Porrada do Mandela 12 e 13 Lá vem ele O Jonathan O Jonathan Mandela Vestindo o fardamento Da atleta Saque feito Recepção do BG Aí o MV levanta Borges No meio fundo Boa, pegada do Vitinho Chapada também lá Na levantada Vitinho Dentro fundo Do defesa MV Pingo de start Vem mais maluado Chega o Vitinho Mandela Contra golpe No lobby Sem ninguém buscando vazio Aponta para o Celso Comemórias Porque Chega Chega no placar 13 a 13 Temos o empate 13 a 13 Gabriel, chama atenção Como a gente viu Um Vitinho Um pouco mais Retido Concentrado É a palavra Tá 100% Focado no objetivo dele Que é o bicampeonato Mato ponto Vibra Agradece aos céus 13 a 13 Mandela para o saque Aí o Mandela É agora, hein, Gabriel Será que teremos a virada? Borges MV Para a resposta Shark neles na batada Subiu muito bem A gente falava da estatura dele E ele tem uma impulsão sinistra, cara Sobe demais Uh, por que não? Baixinho MV Perto dos adversários dele, né? Sobe muito MV Garante o Shark Saque ataque 14 a 13 14 a 13 O saque é do MV Aí, saque do MV Pessoal do Arena Da Vila Da Vila Tem torcida do Davila aí, né, Gabriel? Tem Aí vem ele MV Sacando Panqueira para cima O Vitinho Levantamento do Mandela O Vitinho No lobby MV Boa marcação de meio Agora tenta tirar nota 10 No pingo No pingo Balança Gelado Balança Aquela Cai MV 15 a 13 Abre 2 O MV pede a vibração dos amigos Da torcida presente, Gabriel 15 a 13 Como eu disse É muito calmo Gelado MV Trancou esse meio fundo Não passa mais nada ali, Gabriel 15 a 13 Vem MV Abre 2 na final É a vez do MV A 3 de levar o jogo para o tiebreak Vitinho Mandela Sobe o Vitinho Busca de aguardar o MV Mais uma defesaça Trabalhou bonito Veio pancada no fundo Mandela Conseguiu buscar Boa salvada Vitinho Pede só para passar Ele passa De graça Bem de graça Bem de graça Bosta levanta MV Deu um toquinho Deu defesa do Mandela Vitinho Já tinha passado a segunda MV Bordes no vazio Mandela Conseguiu se esticar todo Boa bola Levantamento Ainda está em jogo Pancada Deu defesa do MV Vem ele subindo Disputa MV Tira Tira do bloqueio E manda Na diagonal De Shark Attack 16 a 13 Para tirar os aplausos Para abrir Cada vez mais Encaminhar a vitória Do segundo set Loucura o que joga De futebol O Matheus Vieira Gabriel Mais um ponto Shark Attack 16 a 13 MV no saque 16 a 13 Reclamou um pouquinho Ali de areia No olho MV Vai jogar uma arma Você vê no MV Show de imagens Dia, noite O Lennon Trampo Excelente Peça a galera Vamos embora 16 a 13 Diferença de 3 pontos Rogério Já com Autorizando O levantamento Do Mandela Com o Vitinho Meio fundo Meio fundo Bala de segurança 14 a 16 Muita do 16 Vermaneceu o ataque No meio fundo Matou o ponto 14 a 16 14 a 16 Nossa, que bancada lotada Recepção de peito Era o MV Ele dá aquele olhar Encarar a marcação Shark Attack Mandela na chapada Para na rede 17 a 14 Reset ponte No novo futebol da paulista Pode levar para o tiebreak Borges E MV Aí o BG 7 points BG na bola Estamos a um pontinho Do tiebreak Tá aí Vem BG Paradinha Para cima do Vitinho Levantamento Vitinho Evita o 7 points Manda na diagonal Balança que ela cai 15 a 17 Gelado Frio Buscar mais dois 7 points Mandela Jogo em cima do Borges Vem o BG Ele sobe Na diagonal Mandela Volta essa bola Tá em jogo Não fica do mesmo lado 18 a 15 Tudo igual em 7 1 a 1 Vamos para o tiebreak Breno Ávila Vamos para o tiebreak Gabriel 1 a 1